Oi gente, bora falar um pouquinho sobre síndrome de cartagene ou doença de cartagene e o nome provavelmente não se pronuncia assim, então tá escrito aqui em cima. A síndrome de cartagene é uma doença autossômica recessiva rara e significa que ela se manifesta em ambos os sexos na mesma proporção. Pra uma pessoa manifestar essa doença, ela precisa herdar o gene alterado, tanto do pai quanto da mãe, como mostra na figurinha aqui, nessa do canto direito. Isso. Essa doença é causada pela ausência de dineína nos microtúbulos. Se você ficou na dúvida, isso é um microtúbulo. Ele faz parte do citoesqueleto celular. Ele é responsável pelo transporte intracelular, pelo ancoramento de vesículas e organelas e gravem isso que é o mais importante, ele faz parte da estrutura dos cílios e flagelos. Os pacientes que têm essa doença apresentam infecção no trato respiratório desde criança. Além de periomunia crônica, otite média crônica, pólipos nasais, tosse produtiva, hemoptizes e eventual falência respiratória. Os homens que têm essa doença são inférteis, porque os espermatozoides ficam sem movimentação devido à ausência de flagelos. Os principais sintomas são tosse produtiva e com sangue, dificuldade para respirar, cansaço, fraqueza, falta de ar, acabou os meus dedos livres, mas cheado no peito, insuficiência cardíaca. Segundo o artigo Síndrome de Cartagena, relato de caso, publicado nessa revista aqui, a incidência da doença é de uma pessoa a cada 25 mil. O tratamento da doença tem como objetivo aliviar os sintomas e evitar o risco de infecção respiratória. É indicado, segundo a orientação médica, tomar antibióticos para tratar sinusite, branquite e pneumonia. É recomendado também o uso de esturofisiológico, de mucolíticos ou de broncodilatadores. Esses últimos para ajudar a liberar os mucos nos bronquios e facilitar a respiração. Também é indicado a fisioterapia respiratória. E vale ressaltar que as pessoas que têm essa doença precisam evitar poluentes, cigarros e o uso de substâncias irritativas. Caso eu tenha ficado muito confuso e vocês estejam que nem o meme da Nazaré, o que vocês precisam fixar na cabeça é o seguinte, esperando o barulho passar. A doença de cartegênico gera uma alteração nos microtúbulos, que são uma pequena partezinha das células. Essa alteração causa, impede, na verdade, o movimento dos cílios e flagelos. O que viria a ser esses cílios e flagelos? Por exemplo, é os pelinhos do nosso nariz. Vocês perceberam que gera muito problema respiratório. Por quê? Porque esses cílios servem para filtrar o ar. As impurezas externas. Se não tem esse filtro, vocês já conseguem imaginar os problemas que causam. Bem, foi esse o trabalho. Espero que não tenha ficado muito confuso. E é isso. Tchau!